Senhoras e senhores, vamos para mais uma aula. Hoje, trabalharemos aqui com o nosso ESP32 dentro do OQI. Vamos procurar aqui o nosso template, o nosso modelo. Vamos trabalhar com o modelo zerado. E faremos a leitura de uma variável analógica. Então, precisaremos pegar aqui um potenciômetro. Eu vi vários modelos aqui, alguns bastante interessantes. Porém, eu vou pegar esse mais padrãozão aqui mesmo. O VCC dele, eu vou jogar direto no 3,3V do meu ESP32. E o GND, eu vou colocar lá no GND. O terminal do meio será o meu sinal. Esse sinal, eu farei a leitura dele utilizando aqui o pino 34 do meu ESP32. Vou trazer ele um pouquinho para cá. Beleza. Então, eu farei uma leitura analógica através do pino 34. Então, aqui eu já tenho o meu template, que é o código pré-pronto, o Hello World. Aqui dentro desse meu Hello World aqui, eu tenho o setup. Ele já inicializou aqui a comunicação serial. Vou tirar aqui os comentários. A velocidade do ESP32 é 115.200. Ele também vai pintar para mim aqui uma mensagem. Vamos colocar alguma coisa nessa mensagem. Colocaremos aqui clube da eletrônica. Dentro do nosso loop, nós faremos o seguinte. Nós precisaremos fazer a leitura de uma variável analógica. Então, para eu fazer a leitura de uma variável analógica, eu precisar, lá no meu Arduino referência, verificar qual é a sintaxe aqui do analogo read. Ou seja, ler um pino analógico. É esse primeiro que eu vou usar. É bastante simples, mas vale a pena a gente ir mostrando para você quais são os passos que nós tomamos. Olha só, eu preciso fazer a leitura e colocar o pino que eu estou lendo. Então, voltando lá. Então, aqui, ó. Análogo read. E o pino que eu quero ler. É o pino que eu coloquei aqui no meu ESP32. No nosso caso, o 34. Joia! Só que uma vez que eu estou lendo esse valor, eu preciso colocá-lo dentro de uma variável, de uma memória. Então, vamos criar uma variável aqui chamada de sensor. Esse meu sensor receberá os dados aqui que virão do meu pino 34. Porém, meu ESP32 não saberá o que significa esse sensor. Então, ele vai dar um erro. E esse erro deve ser corrigido. Se nós colocarmos aqui o tipo de variável que ele será. Então, colocaremos aqui, ó. Variável. Vamos colocar um comentário, né? Olha lá, ó. Barra, barra. Variáveis. Joia! Essa minha variável eu vou chamar de sensor. Porém, eu devo informar qual tipo de variável ela será. Essa minha variável sensor será do tipo float. Ou seja, ela lerá números quebrados. Agora, ele não dá mais erro. Porém, eu preciso apresentar esse valor que está sendo lido. Que será um valor de 0 a 4095. Por conta do conversor AD dele. Dentro do meu monitor serial. Então, eu preciso printar. Imprimir lá no monitor serial. Então, eu vou precisar de outro comando. Serial.println. Esse ln, ele pula a linha a cada leitura, tá? Então, aqui eu vou colocar o valor que eu quero que ele leia. Eu quero que ele leia o sensor. Então, aqui, ó. Vou simplesmente copiar daqui. Colocar aqui. Colocar o ponto e vírgula para encerrar esse comando. E, também, vou precisar esperar um tempinho, né? Senão, ele lê de uma forma muito rápida. E pode até travar aí o meu SP32. O meu OKY aqui. Então, vamos colocar um delay mesmo. De 1000. Que equivale a 1 segundo. Nós já vimos isso em uma aula anterior. Vamos só fazer o teste aqui de início. E vamos ver como que ele funciona. Ele já está carregando. Ah, ele já deu um erro aqui, ó. Ele não sabe o que é esse Float, tá? É, na verdade, eu escrevi errado mesmo. É, Float. Beleza. Vamos lá de novo. Agora, ele já está fazendo a leitura. Ele leu aqui o Clube de Eletrônica. E está fazendo a leitura. Eu vou girar aqui o meu potenciômetro. Vamos ver o que ele vai aparecendo. O SP32 tem um conversor de 12 bits que me dá 4095 posições aqui, tá? Ele divide esse meu sinal de 3.3 em 4095 pedacinhos aí. Eu vou precisar trabalhar esse número. Então, eu vou fazer uma operação matemática aqui. Para que eu possa entender melhor esse número aí. Eu vou criar uma outra variável também, do tipo Float. E essa outra variável, ela vai chamar Nível. Essa outra variável Nível será o resultado de uma operação matemática. Aqui vamos, nível, igual, o valor que está sendo lido pelo sensor, multiplicado. E agora, eu quero que ele me apresente um valor de 0 a 100%. Então, eu vou abrir aqui a minha calculadora. Vou fazer a seguinte operação. Vamos colocar aqui, ó. Vamos apagar tudo isso aqui. Vamos colocar 100, que é o valor que eu quero. Dividido por 4095. Dá o igual. Ele vai me dar esse número enorme aqui. Eu vou copiar ele. Quanto mais preciso ele for, melhor vai ser o meu resultado. Vou dar o Ctrl V aqui. Aqui você tem que ficar sempre atento. Ele não aceita essa vírgula. Tem que colocar o ponto, tá? Beleza. E agora, ele vai pegar o valor do sensor e vai multiplicar por isso aqui. E com isso, ele vai me apresentar um valor de 0 a 100%. Aqui dentro do meu println, eu não quero ler mais o sensor. O que eu quero ler é o nível. Então, aqui, ó. Vou mudar o valor para que ele leia o nível. Nível. E já vou startar a minha simulação aqui. Vou mexendo aqui no meu potenciômetro. Agora, ele vai me dar um valor de 0 a 100%. Show de bola. Só que, o que é esse 100%, tá? Então, é importante que a gente se define isso aí também. Então, aqui eu vou colocar mais um serial ponto print. Só que agora eu não vou pôr o ponto println. Eu vou pôr o ponto print só. E vou escrever o que esse valor significa. Então, vamos colocar aqui, ó. Nível do reservatório Em Em Esse ponto. Aqui eu sou obrigado a colocar aspas dupla, tá? Observe que ele já identificou ali, ó. Uma palavra reservada do nosso Arduino, que é o Du. Então, aqui, ó. Nível do reservatório Em Tantos por cento. Um espacinho aqui, ó. Aí ele vai ler o nível lá. E também Vamos fazer já, vai? Ó, vamos rodar. Aí ele vai dar um erro. Esqueci de colocar aqui o ponto e vírgula. Já deu a falha, ó. Olha lá. Nível do reservatório Em 100. Só que eu quero também colocar aqui, ó. Porcento, tá? Vou mexer aqui no potenso Vamos ver se ele tá beleza. Joia. Então, também quero colocar o porcento aqui. Então, vem aqui, ó. Posso Copiar esse cara aqui também, ó. Vou dar um Control C Vou aqui embaixo Vou colocar um Control V E aqui Eu vou mudar pra porcento. Joia. E vou tirar esse LN daqui, ó. Senão, ele vai colocar o porcento na linha de baixo E aqui sim eu vou colocar o LN Pra que ele pule e faça a próxima leitura Deleta Simular de novo Esse software é bem interessante, hein. Ele nos poupa uma série de trabalhos, hein. Olha lá. Olha lá, já apareceu o porcento aqui Vamos girar o potenciômetro Muito bom Vamos dar uma melhoradinha nele Vamos Fazer o seguinte Vamos colocar um LED Então, vem aqui, ó. Mais Vamos procurar aqui um LED Lembrando que esse LED Nós já usamos ele antes Eu vou inverter ele aqui, ó Vou dar um flip Vou pegar um resistor também Vou trazer esse meu resistor aqui, ó Vou colocar ele aqui no pino 19 Mais ou menos perto aqui, ó 18 Vou colocar o catodo ali, ó Na verdade, o anodo, né E o catodo voltar lá pro Terra Que é o nosso GND aqui, ó Vou alterar o valor do resistor pra 150 ohms Igual nós fizemos nos anteriores Só uma arrumadinha aqui, ó A cada hora Se você quiser Você pode também rodar ele, tá Aí ele ocupa menos espaço Aí você vai Desenvolvendo aí A melhor forma Pra você trabalhar Beleza Então eu quero que esse LED acenda Quando o meu nível estiver Abaixo de 20% Então voltando aqui no meu código Então o comando bem simples Se o nível Que é o que está fazendo a minha leitura For inferior Ou seja, menor Que 20 Eu quero que ele acione Aquele LED lá de cor vermelha Então aqui digital Write O pino 19 O pino 19 Deverá ser High Só que aqui eu tenho um probleminha, tá Uma vez que eu vou usar o pino 19 Eu preciso informar Lá no setup Lá nas configurações Que o meu pino 19 Será uma saída Vamos lá Então vamos colocar aqui Comando é o pin mode Vou abrir aqui Vou abrir aqui o meu pino 19 Vou dizer que ele será uma saída Observe que o Software já vai nos guiando E se ele for Inferior Else Ou seja, se não Se ele for superior a 20 Digital Write Meu pino 19 Será low E aí dá para você ir brincando Mas por enquanto Já está bom para a gente Vamos simular de novo Não vi onde eu parei Ali no simulador Mas vamos descobrir já Se o LED acender É porque ele está abaixo de 20% 24 Por isso ele não está aceso Vamos abaixar um pouco o nível Já aciona o meu LED Está em 15,14% À medida que o nível Aumente Ele já apaga Da hora, hein? Bom, senhores Por hoje é só Até mais Fui Se você está achando Essa aula útil E quer aprender ainda mais Inscreva-se no meu canal Para não perder Nenhum dos meus próximos vídeos